Eita Pera aí, eu tô com medo Nossa, ele dá 38 mil de dano, galera Tá, mas a gente consegue matar ele de boa até Nossa, de boa nada, galera Meu Deus, ele tá quase matando o Traki já O sangramento dele é absurdo Beleza, galera, vai dar Mas vai faltar pouco pro Traki morrer, galera Nossa Senhora, gente, o Traki tá morrendo Minha Nossa Senhora, gente Opa, salve, salve, galera Beleza, eu estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Ark Anunnaki Galera, é o seguinte Hoje, o objetivo vai ser bem corredeiro Bem top, por quê? Primeiro, galera, a gente vai partir um passo a mais A nossa evolução de Taming Por quê? Hoje a gente vai atrás, galera, de um Golden Dodo, galera Que a gente tá precisando muito pra gente poder domar as criaturas com facilidade, galera E olha, já vamos pegar aqui nosso Peterinho Poison, galera Que vai nos ajudar E olha, gente Aqui, o Ender, gente, fez É... no caso, como é que fala? Aliança com alguma galerinha do mapa E essa galerinha tem um scanner Ou seja, tem um transmitter com scanner aqui pra gente E, galera, agora a gente consegue procurar os dinos com controle E falando no Ender, gente O Ender tá aqui com a gente, mano Fala aí, Ender Opa, aí, galera, beleza? Nossa, um ano depois, cara Até ia cortar o vídeo aqui Não sei, não, tá? Delay Não Leg Legal, né? Quero tá com delay, gente Mas, galera, então é isso Vamos lá, aqui, ó É Golden Dodo Beleza, galera Tem um aqui que é no 7180, galera Então vamos atrás desse Golden Dodo aqui 7180 Vamos ver aqui como é que é no mapa 7180 Caraca, ele tá lá longe, galera, ó Minha Nossa Senhora, gente Tá lá no finalzinho do mapa Bora que bora Vamos chegar lá, galera Desmaiar ele E já domar Por quê, galera? O próximo Dino que a gente tem que domar Ai, mano Que isso, cara Do nada Gente Minhas Nossa Senhora, velho Apareceu um boss aqui, cara Onde? Nossa, gente É o Rockwell Aqui no meio do nada, velho Ah, os caras tão matando ele ali Um Rockwell, velho Sim, um Rockwell Um Rockwell alfa, velho Os caras tão matando ele Já tá quase matando, gente Olha, gente Não é por nada não Mas eu vou ser carnicerinho E vou ficar aqui, ó Nossa, velho Nossa, gente Olha os caras matando ele aqui Caraca, gente Que loucura E... Nossa Que bugado, gente Do nada os caras tão enfrentando um boss aqui Tá, mas vamos sair fora, galera Porque isso é injusto É injusto Tá, ele tá aqui, ó 7-1, galera Pera aí A gente já passou até um pouco do nosso objetivo É 7-1 É pra cá 80, né, galera Então é pra ele tá exatamente nesse lugar aqui Vamos ver se a gente encontra esse camaradinha 7-1, 80, galera Putz, caraca Pera aí que eu passei direto, gente É pra cá Tá, ele tá exatamente aqui Perto do Rockwell, galera Nossa, olha o cara falando agora, galera Ai, gente Que raiva Cadê o bicho Galera, tá dizendo que ele tá aqui E não tá ao mesmo tempo, galera 7-1, 80 É exatamente esse local aqui Golden Dodo, gente Mas, ó Tem um Dodo normal ali Dodo normal aqui também Caraca, gente Que bugado Olha Não tá aqui Na água Ele não tá também Ó, o Rockwell foi derrotado Ok, gente Fechou Rockwell derrotado aqui Agora a gente consegue dar uma olhadinha mais por cima Gente, o Dodo tá bugado Tá dizendo que tá aqui Não tá Caraca, gente Que loucura Que loucura Isso aqui sabe o que é, gente Deve ser lá no Aberration Tão quase certeza que é lá no Aberration Tão certeza, gente Então, ó Vamos mudar aqui nosso scanner Scanner não, gente Vamos pesquisar aqui pro outro Dodo, gente Que eu sei que tem dois Aqui, ó Golden Dodo Aqui, ele tá no... Ah, o outro morreu, gente 68 E 3, galera 68, 3 Caraca Beleza, gente Ele vai tá lá na extremidade do mapa GG 68, 3 É pra cá, pra cima Um pouco E lá no finalzão, galera Nossa, o cara tá literalmente Bugadaço Lá no fim do mapa, gente Então, bora que bora 68, número 3 Atrás desse Golden Dodo, galera Por quê? Depois de pegar esse Golden Dodo É o seguinte Já vou falar pra vocês Qual é a criatura que eu quero domar, galera Que é um Flame Shadow Mane, galera Muito top, galera Eu quero muito Nossa, toda vez que eu chego nessa área aqui do mapa Galera, dá uma enganchada tão grande Que é muito bizarro isso aqui Ok, ó Já estamos chegando pra cá 68, pra cá 3 Beleza, ó Tá diminuindo? Tá GG É só a gente seguir aqui nesse retão Que a gente já já chega Nesse Golden Dodo, galera Eu quero domar pelo menos um Gente E o Endro já domou vários, tá O Endro domou vários Eita, passei direto aqui É 68, galera 68, é pra cá Agora Aqui é 68,3 É pra ser aqui Beleza Achamos, gente Tá aqui o amiguinho O Golden Dodo Beleza, galera Ele tem 81 mil de torpor Caraca O cabrinha tem muito torpor Gente Mas Nada que a gente não consiga resolver Só dar umas pancadinhas aqui Eita, ele dá muito dano Beleza Vamos dar um monte de pancadinha nele aqui Com o nosso piteirinho, galera Que aí já já Ele vai começar a desmaiar Eita, ele é forte, galera O bichinho É complicado, ó Ele come frutinha também Então tá tranquilo Ó, vamos bater nele aqui Até nosso piteirinho aguentando Beleza Agora vamos sair fora Que senão Vai dar ruim pro nosso piteiro Beleza Ele tá com o torpor subindo E agora, galera O que a gente faz? Dá tiro com o nosso Poderoso Rifle Tech aqui, galera Que a gente vai dar muito mais torpor nele aqui, ó Olha o torpor dele subindo, gente Muito easy, galera Só ir segurando ele ali agora, ó Muito de boa Fechou Ele tá querendo fugir já Acertamos aqui Já tá faltando somente agora, galera 20 mil de torpor, mais ou menos Beleza E, galera Já quero pedir pra vocês Deixarem aquele like maravilhoso no canal, galera Que hoje promete a gente ter uma criatura Muito poderosa na base Olha só O bichinho já desmaiou aqui Com muita facilidade Vamos pegar aqui agora Aqui umas frutinhas Pra dar pra ele, galera, ó Beleza Eu poderia ter trazido legume? Poderia, galera Porém Toda vez que eu tô tentando Mas as criaturas com legume, galera Não tá ainda Não sei o que é que tá acontecendo As criaturas tá meio bugada, gente Pô, louco, gente Eu tô com um bonde de experiência ali Eu acho que é por conta do Hopper, né Que a galera matou E eu tava um pouco próximo Beleza Já pegamos a quantidade suficiente aqui Só joga aqui pra ele Só joga aqui pra ele agora Cadê? Aham Majorberry Tá aqui, ó Majorberry Beleza, carinha Só come aí Sendo feliz da vida E sendo nosso, galera Que a gente já vai pôr ele lá na solterna Pra ele produzir Recurso pra gente, galera Esse carinha maravilhoso aqui Ele vai produzir a melhor ração do jogo E também vai produzir Poção de vida, galera Por que você disse? Porque o Andrew já domou E também por ele já ter domado Ele já tem algumas coisas lá Então, qualquer coisa que tiver lá, galera Adiantada A gente até pega emprestado Alguma raçãozinha dourada E vai atrás do Shadow Mane Caralho, que lugar da hora, galera Mano, que lugarzinho bonito aqui Diferente até Hum Ah, é só uma aguinha bem pequena, galera Ih, bugada, gente Agora a gente não consegue sair mais Ah, consegue Ainda bem Beleza O Golden Dodo já levantou aqui Tá bem de boa Só pega ele aqui na Pokébola E volta lá pra base, galera Vamos botar lá pra base Rapidex E já vamos É... Se organizar pra pegar Esse Flame É... Nossa, eu sempre esqueço o nome dele Flame Shadow Mane, galera Porém É o seguinte Eu não sei onde ele tá ainda Eu espero que ele esteja em um local legal Pra gente domar, galera Eu espero muito E também vamos sobrevoando o mapa, galera Pra ver se a gente encontra criaturas Interessantes, né, galera Vai que a gente encontra uma criatura interessante Pra gente Tá pegando Matando E domando também Eita Mas tem muita... Mesmo é... É mantícora, gente No mapa Cê é louco Quanta mantícora é essa, gente É mantícora demais, gente Ó Aqui embaixo tem Alossauro Mas é alossauro normal Nada de bicho Tão bom assim Pra gente pegar, né, galera Não tem Giga Não tem Dominus Rex também Eu também, galera Tava atrás de Giga Rex, galera Normal Sem ser É... Classe Elemento, galera Que também é uma parte da evolução Eles não são tão fortes E também já estão no nosso nível, né, galera Então Se a gente encontrasse uma dessas criaturas Seria muito bom Porém não tá tendo Por enquanto Aqui, ó Tem muitas Gentaves Beleza Pra esse lado de cá Nossa, mais Mantícora Caraca, gente Tem muita Mantícora no mapa Muita Mantícora Tá louco Beleza Aqui embaixo Que é isso aqui É um Giganotossauro, gente Olha só Não é que apareceu um Giganotossauro, gente Tem um Alphanquilo também Beleza Giganotossauro, galera Será que a gente consegue matar ele? Vamos rapidão aqui Tentar matar ele, galera Ó Vamos com o nosso... Deixa eu ver com quem a gente vai Eu acho que eu vou com o Triceratops, galera Vamos tentar ir com o nosso Trike lá E tentar matar esse cara Será que a gente consegue, ó Ficar aqui dois níveis já no Trike E só bora, galera Vamos tentar pegar esse carinha Tem um Lady Cruz ali na frente também, galera Ó É um choque do Lady Cruz Legal Eita Nossa, ele deu hit Kill ali no bicho, galera Peraí Quanto ele deu nesse bicho, dá? Peraí, eu tô com medo Nossa, ele dá 38 mil de dano, galera Tá, mas a gente consegue matar ele de boa até Nossa, de boa nada, galera Meu Deus, ele tá quase matando o Trike já O sangramento dele é absurdo Beleza, galera Vai dar Mas vai faltar pouco pro Trike morrer, galera Nossa Senhora, gente O Trike tá morrendo Minha Nossa Senhora, gente Morre, morre, morre Beleza, matamos o Giga Fechou Ih, galera Nossa Senhora Nossa, gente Faltou muito pouquinho pro Trike morrer É porque o Giga tem um sangramento absurdo, galera Mas tá aqui o objetivo, galera O ovinho do Giga Vamos pegar aqui esse ovinho Ai Beleza Ovo fertilizado de Giganotosaurus E a gente já vai utilizar esse ovo, galera Lá na nossa incubadora que eu já tenho na base Tá, galera Deixei tudo preparado pra isso Por quê? Porque já tá na hora, galera Da gente tá pegando esses dinos que dropam ovo pra gente E os primeiros, galera São esses dinos padrão Se o Giga já tá tão poderoso assim Caraca, gente Tem tanta base aqui Que além de largar A gente não vê o shield aí do nada A gente tá batendo uma barreira invisível Beleza Vamos voltar pra base Pôr o ovo pra enxugar Não, meu Deus do céu Que dicção é essa, gente Pôr o ovo pra incubar E Pôr o Dodô pra fabricar nossas kibblezinhas Pra gente domar esse flame shadowman bizarro aí, galera Tá aqui, galera Nosso localzinho de fabricação de item Incubação de ovo Vamos botar aqui junto com o Golden Dodo O ovinho de Giga E fechou Já tá aí muito Conseguiu domar o Dodô, já? Conseguiu, Dodô, já tá comigo Agora só quero Será que ele demora muito a fabricar uma kibblezinha? Cara, acho que uns 20 minutos Nossa senhora, cara Será que você tem kibblezinha aí já pronta dele? Eu consegui fazer uma kibblezinha Ah, boa Olha, galera Vamos pegar emprestado essa kibblezinha Porque eu acho que vai ser só Acho que é hit kibblezinha A gente pega o shadowman Hit kibblezinha É, hit kibblezinha É, hit kibblezinha Então, galera, ó Vamos ver aqui Onde é que tá esse shadowman, galera Onde é que tá ele? E aqui, daqui a pouco a gente vai lá no... Não entra pra pegar É flame shadowman, galera Aqui, ó Ah, tá de sacanagem, galera Que ele morreu lá Aconteceu alguma coisa, gente Nossa Agora tem o nível 45, gente Tinha um nível muito forte, galera Que raiva Tinha um level alto? Tinha um nível 270, cara Caraca, galera Nossa, gente Que raiva Eu não acredito nisso, gente Eu não acredito Meu Deus Agora tem o prime flame Teresinosauro Ah, galera Agora perdeu a graça E agora o que a gente faz? O que a gente faz, galera? Tranquilo, galera O que a gente pode fazer? É... Tentar ver se tem outra coisa Vamos ver se tem choque Ó, tem choque shadowman, galera Nível 100 Muito ruim Vamos ver se tem outra criatura aqui É de choque legal Vamos ver, galera Se tiver A gente vai atrás Choque drake nem adianta, galera Beleza Poison Hum... Não tem nada de poison também E o último é o snow Beleza Snow shadowman Até que tem, galera Mas é muito ruim também Que dó, gente Ó, tem um snow giganotossauro, gente Beleza Já que não deu, galera Fazer o que? Vamos então fazer o seguinte Vamos ver se tem algum... O que é isso aqui? Raiden Cara Que loucura, gente Eu sei que tem um tal de bicho aqui, galera Que o nome dele é muito... É isso aqui, ó Stain... Blá, 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 blá É muito difícil de falar o nome dele E esse bicho, galera Vocês me disseram Que eu tava tentando domar E tava domando errado Que o mais fácil seria domar ele Desmaiando Então vamos domar essa criatura, galera Ele tá lá no 883 Beleza, galera E com certeza vai tá lá naquele... Naquela parte do mapa, galera Bem bizarrinha 883 É basicamente É quando a gente mora, praticamente Só que mais pra frente ali na neve Então Bora lá, galera Que agora vai dar certo No local que a gente está 883 Tranquilo, ó Vamos aqui pro 8 de novo 83, galera Exatamente pra cá Nossa, é do lado da sua base, cara Mas não tem nada aqui, velho Nem é Ai Nossa, que susto Achei, galera Tá aqui Isso aqui tá bugadaça Aqui, galera Na... Na parede, velho Minha nossa senhora, gente Mas beleza Encontramos o bicho, galera E tá aqui ele Já vamos dar um passivão aqui Porque caraca, gente O bicho tá Frenéticozão aqui Grudado na parede, galera Olha isso aqui Aqui ele, galera, ó Minha nossa senhora, gente Olha o tamanho dele Muito legal Beleza Agora a gente só precisa ficar aqui dando... Eita Será que ele atira pedra na gente? Eu espero que não Ó, ele é... Nossa, gente Ele é muito da hora Ele tem habilidade É muito legal ele É... Só tem um problema, galera Porque agora que a gente bateu nele Ele caiu lá embaixo E a gente não tá conseguindo mais uma visão Pra atirar nele Peraí Vamos tentar pegar uma visãozinha aqui Ele tá bem ali, ó, galera Beleza Será que a gente acerta aqui? Ai, ela tá acertando Beleza, galera Só vamos dando torpor aqui Tá, peraí A gente acertou um E agora não acertou mais Ah... Nossa, gente Peraí Que ele não tá tomando torpor, não Poxa, por que ele não tá tomando torpor? Gente, que estranho Ele tomou torpor no primeiro tiro E agora não tá tomando mais Beleza Tá dizendo que o Temer é passivo, gente Mas vocês disseram que Desmaiando ele também doma Cara Eu acho que eu tô acertando Alguma criatura que não é ele Nossa, gente Que bugado Sério É o bicho mais bugado Que eu já vi Mas é o seguinte, galera Pra combar com isso O que a gente tem aqui? Já que não tá dando certo O nosso lindo carinha aqui, galera O que a gente tem, galera Nós temos o nosso Poison Alossauro, gente Que ele é muito bom Pra dar torpor E tem muito HP Então eu acho que ele não vai morrer Pra essa criatura aqui Tão fácil, tá? Nossa, olha o carro de som Meu pai eterno Minha nossa senhora Tão uma raiva Quando passam esses carros de som Aqui na rua Daqui um ano O carro de som passa Tá louco Beleza, gente Olha só Passam o carro de som aqui, galera Acabou com tudo aqui Mas beleza, ó O cara tá aqui Presão na parede Nossa, gente Ele tá bugadaço Olha isso, gente A gente nem acerta A mordida nele aqui Mano Ele tá dentro da parede, gente Como é que a gente vai fazer aqui? Ó Tô tentando acertar baforado Mas não vai Mordido também não tá indo Cara, como que o bicho Se enrosca na parede assim, gente? E agora? Ele literalmente Nossa, gente Tudo pra dar errado, velho O bicho tá trancado Dentro de uma parede invisível Isso é literalmente Nada a ver, velho Como você foi parar aí, meu irmão? Ah, não, gente Ah, não acredito Já a segunda criatura Que a gente tenta domar Nesse vídeo, galera Que não tá dando certo Isso é literalmente Uma praga Como é que pode, velho? Um sumiu E o outro literalmente Tá trancado na parede Virou ghost, gente Vou tentar atirar nele aqui Ó, não pega Meu Deus do céu O que a gente faz agora, galera? Aham Talca Não tenho noção De fazer nada aqui, galera Nossa E o bicho ainda Vem atacar a gente aqui, velho Sai daqui Nossa senhora Eita, não Agora deu ruim, gente Beleza Ele desmaiou Mas agora Passivo Meu Deus do céu Todo mundo atacou ele, gente Ai Tá Nossa, veio todo mundo pra cá, galera Dá vazio ainda Não Vamos pegar todo mundo aqui na pokebola Daqui a pouco a gente devolve Ai Pegar agentados ali O bicho desmaiou, galera Desbugou Lado bom Ele desbugou Outro lado bom, galera É que Nossa O Alossauro dá um topo bizarro E ele vai levantar, tá, galera? Ele vai levantar de novo aí Quando ele levantar Eita, galera Ó, tem um bichinho lá ainda A gente tem que pegar aquele bichinho Tá, vamos tentar chamar ele Vamos ver se a gente consegue Beleza, conseguiu Beleza Vamos pegar eles aqui, galera Já já a gente volta De volta lá Na base do Andrew Foi Pegamos todos Só tem nosso poison piteiro lá em cima E o bichinho ali, galera Tá quase levantando E assim que ele levantar, galera É Eu volto Que ele vai levantar E vem aqui atacar a gente A gente desmaia E pega ele Com o máximo de afinidade Possível Porque esse bicho, galera Ele vai ser muito interessante, galera Eu tenho certeza Que ele vai ser muito bom Gente, voltei Já tô aqui na base, galera Era Ele tava muito bugado lá, galera Então eu domei ele Deixei lá ele comendo E olha só Já trouxe ele pra cá, galera Olha só como ele é lindo, gente Ele é muito bonito, galera Muito bonito mesmo Ele veio nível É razoável, gente Razoável Mas Ele tá bom, gente Por ser assim Um mini boss, gente Então, cara Ele é bizarro Olha só, galera Já dá pra montar nele Nem precisa de cela Isso é muito bom, galera Muito bom mesmo E olha Ele é Parrudo, gente Olha o nível desse bicho, galera Que da hora Caraca Incrível, hein, gente Muito bonitão mesmo Achei ele De verdade Diferenciado E, gente Vamos aproveitar aqui Que a gente já voltou pra base E vamos olhar aqui Os ovinhos, gente No caso aqui Que a gente tem aqui Incubando No caso é o ovo De giganotossauro E vamos pôr ele ali, galera Pra... Ah, nossa, gente Demora bastante, gente Pra incubar aqui Esses de Wives, gente Eu nem vou chocar Porque, infelizmente Não dá pra utilizar Galera É o seguinte Eu vou deixar pra farmar Com esse carinha aqui Em um próximo episódio Tá, gente Vou deixar pra farmar Com ele em um próximo episódio Que é pra... Dar um rendimento, galera Que esse carinha aí Vai precisar De um... Vídeo dedicado Só pra ele, galera Porque, cara Ele tem cara De que vai ser Muito bom, gente E olha O Golden Doodle Ainda não produziu Nada pra gente Tá, galera Ele não produziu Nada pra gente Mas Eu acredito que Já já ele vai produzir E, gente É o seguinte Ó É... Eu tava pesquisando Aqui, galera Pra ver se tinha aparecido Com esse tempo Se aparecia alguma outra criatura Vamos ver se apareceu Novamente aqui Alguma criatura aqui, ó É... Shadow Man, ó Tem um Flame Shadow Man, um Flame aqui E... Só isso, gente Infelizmente Não apareceu Então Vamos aqui procurar Alpha, galera Os Alpha Vocês me falaram, ó Tem aqui Muitos Alpha Legais, gente Aqui, ó Alpha Argentavis É da hora Muito da hora Pra falar a verdade Porém, pra domar esses caras Aqui, galera A gente precisa Muito Muito, gente Da Kibble Dourada Tá, galera? Ó, aqui, ó Alpha Argentavis É muito da hora, hein, gente? Alpha Terrorbird Esse aqui Esse aqui tá bem ruim Alpha Teresinossauro, gente Alpha Teresinossauro Galera Alpha Teresinossauro É interessante, galera Mas eu... Eu... Eu fiquei mais interessado Aqui na Alpha Argentavis Tá, galera? Aqui, ó Alpha Argentavis Ela tá ali no... 5753, galera Então, ó Se... É... O Ender tiver Uma Golden Golden lá, galera Eu vou pegar Emprestado, tá? Se ele tiver Uma Golden Kibble Eu vou domar Essas Argentavis Caso contrário, galera Eu vou deixar Pra um próximo episódio Que esse episódio A gente já domou Esse mini-boss E a gente no próximo farm Domou uma criatura Bem da hora, tá, galera? Então, ó Vamos dar uma investigadinha Aqui, rapidona Beleza, galera Ó, apresenta vocês A humilde Lá do Ocilado Ender E, galera É o seguinte Eu já devolvi Todas as criaturas Que foi lá Atacar o bicho Naquela hora, tá, galera? Tá tudo aqui Tudo organizadinhas Ah, mano É, galera Tem uma certa vez Que eu fico Bem arrependido De upar a velocidade No personagem Que é quando ele Começa a rampar, gente É, a gente precisa Querendo ou não De velocidade no mod Mas, galera Quando o personagem Começa a rampar Isso atrapalha demais, gente Isso é louco Isso atrapalha muito E olha só Vamos ver se já tem aqui, galera Vamos testar Na Soul Terminal Que é essa daqui Fechou Soul Terminal Já tem duas, galera Então, vamos pegar aqui Um emprestado, galera Rapidão Pra ver se a gente consegue É, como é que se fala Domar Essa Alpha Argentavis Que tá no 5352 Mais ou menos isso, tá, galera? Então, vamos dar uma olhadinha Novamente E ir lá nessa Argentavis, galera Que eu quero muito domar Mais um Alpha, galera Porque esses dois Alpha Que eu domei Foi bem ruizinho Pra falar a verdade, tá, galera? Então, ó Vamos chegar aqui Já vamos pesquisar novamente aqui Aqui, ó Alpha Não, tem um Alpha Giga no Pitex, né, galera? Também, ó Que é um Alpha Macaco Esse aqui é bem diferenciado, hein? Será que ele é nível alto? Será? Ah, bem ruizinho, gente Tá, vamos atrás da Bichinha 5753 Beleza, galera Já vamos pegar aqui Essa corde 5753 E ok, gente, ó 5753 Vai ser mais ou menos Pra cá, galera Só Bora Ó Vamos lá, galera Já deixa aquele like maravilhoso, galera Mais uma vez Eu vou pedir pra vocês Deixar aquele like incrível No canal Que ajuda demais Ele a crescer Beleza 5753 5753, né, galera? Então, bora lá, ó Vamos pra cá Opa Aí Tá indo certo Agora pra cá 513 Opa Passamos, gente Passamos um pouquinho Vamos dar meia volta Vê 5357 Eu passei aqui, galera Cadê ela? Cadê essa Alpha Argentavis Incrível Que era pra estar Aqui, gente Beleza Ela tem que estar Exatamente nesse lugarzinho, gente Não, não é exatamente Nesse lugar Mas é bem aqui, galera 5753 Nossa Tem uma típica ali, galera Meu Deus do céu Cara Cadê ela, gente? Ah, não Ah, não Pelo amor de Deus A gente estava na coordenada Certo Essas coordenadas Tá bugando demais, gente 5757 Beleza É pra cá, né? Não Ah, gente Eu sou muito ruim Nesse negócio de coordenada Sério 5753 É pra cá Beleza É, tem que estar aqui embaixo, galera É pra estar exatamente nessa área aqui Ah, ele tá ali, ó Ah, não Não é ela, não Ah, mano Não é ela, gente Então cadê esse bicho? Beleza, gente Olha só Demorei demais Só que, olha só Encontrei um Argentavis aqui, galera 290 Muito legal E eu já tô aqui, galera Com o nosso bonezinho da hora Pra gente domar ela E também, galera As Keebles Aqui, galera Então vamos tentar domar essa camaradinha, galera E GG, gente Ó Vamos aproveitar que ela aqui tá no chão Pousadinha, da hora Só chegar perto dela E Domar, né, gente Nossa Ah, galera Meu Deus do céu Com essa Keeble aqui É easy demais Olha Hit Keeble Como a gente falou, galera Meu Deus do céu Tome Lá Da cá, galera Muito bom Mas então, galera Vou finalizar desse vídeo por aqui Eu vou dar aqui logo aquele gama Antes de finalizar Porque Pra vocês não disseram que tá escuro demais Tá aí, galera Vamos finalizar por aqui Esse vídeo já rendeu demais, galera Espero muito que vocês tenham curtido E gostado bastante Até a próxima, galera Valeu, falou E fui, manos